Muitas pessoas perguntam se o alemão é difícil. Quanto tempo se precisa para aprender alemão? Eu respondo, depende de você. Se você está aprendendo alemão porque você acha uma língua bonita, porque você se interessa por arte e ciência, pelo estudo das mentalidades, da história, da cultura, então você tem mais tempo. Você pode procurar sempre novas maneiras de aprender, não apenas com podcasts e filmes, mas também com música, com textos. E aí dá para ser muito criativo. E dá para trabalhar com bastante tempo, com muita tranquilidade. Mas se você tem um prazo, se você vai estudar na Alemanha ou em algum país que fala alemão, como a Suíça e a Áustria, se você tem um trabalho para apresentar na universidade ou se você vai trabalhar, se você pretende morar na Alemanha e tem um prazo para isso, então eu recomendo que você tenha um estudo mais focado, que você todas as manhãs se concentre e que você também tenha uma mentoria, uma tutora, recomendo, que você tenha um bom professor, uma boa professora, e que você possa trabalhar de maneira muito regular para você ter esse resultado de maneira mais certa. Então, quem vai viajar já precisa ter toda uma preparação para chegar na Alemanha já tendo uma boa base. E muitas pessoas perguntam, mas alemão é mesmo muito difícil? Eu vou também te dar uma resposta de acordo com a minha experiência com os meus alunos há alguns anos que eu dou aula de alemão. Então, depende se você tem uma boa base em português, se você sabe, por exemplo, o que é um verbo, o que é um substantivo, o que é um artigo, porque temos as declinações dos artigos, as declinações dos substantivos. Se você sabe bem o português, isso vai te facilitar muito a vida. Se você tem uma boa ideia do que é, por exemplo, o substantivo, em alemão, todos os substantivos próprios e comuns são escritos de letra maiúscula. Então, se você sabe o que é um substantivo, isso é excelente para você. E se você tem boas noções de inglês, também vai ser muito bom, porque o inglês é uma língua irmã do alemão. São línguas anglo-saxãs e são línguas que têm o vocabulário bastante semelhante. Por exemplo, bruda, bróda, muta, moda, fata, fada. Então, são palavras, assim, muito parecidas. Então, se você tem noções de inglês, realmente vai facilitar para você. Na universidade, a maioria dos meus alunos tem essas noções e nós trabalhamos com vídeos que facilitam, assim, a aplicação da aprendizagem de gramática. E esses vídeos têm, normalmente, legendas em inglês. Então, facilita muito. Agora, se você não fala inglês, Eu recomendo o curso de alemão totalmente em português e online que eu estou preparando e que vai ser lançado em breve. Fique de olho, porque aqui você vai ter mais notícias. O alemão é uma língua incrível, interessantíssima. Através dessa língua, você vai ter contato com ciência, com arte e com muito mais. Então, fique de olho, porque logo, logo, vai ser lançado o nosso curso de alemão online, totalmente em português. Fique de olho.